E aí galera do Top Variedades, hoje dia 22 de outubro, estamos aqui outra vez na mandarina Pessoal pra cortar a mandarina tá pedindo experiência gente, isso aqui pra que experiência é só fazer isso, mira Pra você cortar com gorras aí ó Que é mais fácil do que, tem que ser só rápido pessoal No capaço dessa mandarina, no dia que nós estamos colhendo aqui, eles estão pagando 1,55 Você mede aqui, mais ou menos aqui, 3 dedos, 3 dedos de iorras Aí gente, isso é fácil demais Quem vai trabalhar aí não sabe, esse topé de experiência, aí um pouco a menos, um pouco mais também, não passa nada Pequeno assim não, assim vai passar na segunda rodada que nós passar aí, e nem as verdes, assim ó Só as amarelinhas Quando for cortar a rase, a rase que se fala é assim ó, sem ura Demora um pouco mais pra deixar o capaço, porque não vem as urras aí Também é o mesmo jeito, você só apanha a terreira rente com ela, corta, pronto Vai galera, um capacinho desse, o jeito que tá aqui, eles pagam 1,55 Olha Olha